Lançamento pra neguinha, papo, momento, Martinho, ingressão da grande área, vai pintar o gol, bateu, tome de gol! Gol! É do Coritiba, é do Verdão, do Itaquerão, é em São Paulo! O contra-ataque rápido, não acertou, o primeiro que acertou, Negueba ganhou, bateu no canto direito, baixo do goleiro, Walter, da equipe do Corinthians! E... Plá, chega alegria, o torcedor coxa branca pela primeira vez, Negueba, Negueba tava devendo! A pesa finta devolveu pra Lúcio Flávio, o Coritiba pressiona no finalzinho, bora dentro da área pra Negueba, tá livre, bateu pro gol! Gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol! Coxa no Brasileirão 2015, Negueba faz um bonito gol! No lançamento de Lúcio Flávio pra ele dentro da área, ele recebeu e estufou no canto alto esquerdo do goleiro Everton! O 2 abriu na esquerda, a bola pro Carrinhos fez a finta, Carrinhos carregou, tocou pro meio, vem o Verdão, lançamento feito na direita, Negueba encostou, vai bater, cruzada pra pinta, no gol, olha o gol! Olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! 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 Coxa no Itaquerão, Negueba! Cruzamento do Carrinhos na direita, e ele apareceu nas costas do lateral, Guilherme Arana batendo, cruzado, fuzionando a meta do Guadalupe, o Cássio do Corinthians com dois minutos de partida, etapa complementar e gol do Verdão Dobran.